Presidente, Senhora Ministra da Justiça, Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, é com particular gosto que eu me dirijo hoje a três mulheres titulares de cargos públicos, políticos, em Portugal, no momento em que o Comitê Nobel acaba de nomear três mulheres para o Nobel da Paz. Muito bem, muito bem. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, consciente dos desafios que se colocam a Portugal no atual contexto nacional e global, o 19º Governo Constitucional estabeleceu no respectivo programa, como objetivo que considerou essencial, o desenvolvimento da justiça arbitral para a consolidação de um modelo mais plural, mais integrado e mais eficiente, de promoção de justiça e, simultaneamente, enquanto instrumento para o progresso da economia nacional, integrada no patamar das oportunidades do atual mundo global. Sustenta-se este padrão no reconhecimento que a arbitragem voluntária constitui um mecanismo que potencia a eficiência na resolução dos litígios que se suscitam no âmbito das atividades económicas, no plano interno e no plano internacional. Efetivamente, a arbitragem voluntária pode constituir-se como um relevante ativo económico do plano do soft power estadual no atual contexto da globalização. Esta concepção resulta reforçada por via da medida ajustada no memorando de entendimento ao qual Portugal se encontra vinculado em razão do imperativo de assegurar um programa de recuperação financeira e económica, memorando este que prevê a apresentação pelo Governo de uma nova lei de arbitragem até ao final de setembro, o que vem fazer, precisamente, com esta proposta de lei. Acresce que, na sequência da publicação, em 1985, da Lei-Modelo sobre a Arbitragem Comercial Internacional, promovida pela Comissão das Nações Unidas o Direito sobre Comércio Internacional, vários Estados introduziram as alterações recomendadas nas respectivas legislações nacionais. Estes Estados viram resultados comprovados no que respeita à promoção de eficiência na resolução de litígios, através do recurso à arbitragem voluntária, o que veio a determinar índices efetivos e amparados de progresso económico e social. Não obstante a atual lei em vigor, a Lei 31-86, ter assegurado o incremento do recurso à arbitragem voluntária no nosso ordenamento jurídico, é nosso entendimento que uma mais aperfeiçoada aproximação à Lei-Modelo, ao paradigma internacional, à Lei-Modelo proposta pela Comissão das Nações Unidas, virá potenciar as oportunidades de nos constituirmos como sede preferencial de arbitragens internacionais. É esta atidão estratégica que desde logo reconhecemos na proposta de lei apresentada pelo Governo. Por outro lado, reconhecemos o equilíbrio materializado na opção proposta, que por um lado se sustenta na manutenção de aplicações já consagradas no quadro da lei em vigor, por outro lado, vai mais além e pretende consagrar mecanismos assegurados com eficiência em ordenamentos jurídicos, nos quais a arbitragem é já referência incontornável. Esta solução garante-nos uma maior coerência interna do sistema, a par de uma mais efetiva internacionalização do modelo e consequentemente indicia, em simultâneo, garantias de operacionalidade interna e uma mais atrativa competência na captação de operadores económicos estrangeiros no recurso à arbitragem nacional. Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, por estas razões nós vamos aprovar esta proposta de lei. Obrigado.